Bom dia a todos os ouvintes. Nós sabemos que a Associação Brasileira de Pediatria lançou a campanha Agosto Dourado em 2017, que foi instituído no Brasil através da Lei 13.435. Essa campanha, ela representa o padrão ouro de qualidade do leite materno, então por isso é chamada de campanha Agosto Dourado. Tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da amamentação e por isso a Secretaria Municipal de Saúde fará uma ação no dia 8 de agosto. Essa ação é destinada às gestantes, puérperas, enfim, aquelas mulheres que quiserem participar estão convidadas, então no dia 8 de agosto, a partir das 14 horas, no Parque São Francisco. Nessa ação, alguns profissionais estarão participando para informar, para orientar, para tirar dúvidas. É um momento em que as mães serão orientadas em relação à importância da amamentação, em relação à importância da rede de apoio para essas mães, para essas gestantes. E o que nós esperamos, os objetivos dessa ação, é proteger, promover e apoiar a amamentação. É importante nós lembrarmos que a Secretaria Municipal de Saúde apoia a amamentação por saber que ela é essencial para a sobrevivência, para a nutrição, para o desenvolvimento nos primeiros meses de vida e no início da infância e porque o leite materno é considerado pela Organização Mundial de Saúde como esse alimento ouro para os bebês. Então, nós gostaríamos da participação dessas mães, dessas gestantes, puérperas, enfim, aqueles que tiverem interesse em participar estão convidados. Os profissionais estarão lá para orientar, para auxiliar, informar e também para compartilhar vivências, experiências, que é dessa fase tão especial para todas as mães.